Orelhinha linda Orelhinha linda Orelhinha linda O sol cresce O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem se adora Não tem valor Não me senti Senti, não sei viver Eu perdi essa peito Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Vou sofrer Descobre o destino O apaixonado quero morrer Valeu!